Fala galera beleza? Hoje nesse vídeo vou estar mostrando pra vocês a área mais perigosa aqui em Arcaisla Vou mostrar aqui a localização onde eu estou né? Tô aqui, aqui atrás aqui é Pinecrest Aqui atrás, a região é ali ó, tem essa primeira rua aqui, que sobe lá pro meio lá onde tem um campo militar É naquela rua de lá, entre essas duas montanhas Vamos lá, vou colocar aí um mapa aí pra vocês, mostrar a localização certinho aí, pra vocês saberem direitinho onde é Vou estar indo lá e já vou adiantar pra vocês velho Não venha do jeito que eu estou indo pra lá hein Se vocês irem assim, certeza que vou morrer Vejam só como eu vou chegar lá, o que vai acontecer comigo Pessoal, é aqui na frente ó, aquele carro ali, um pouquinho antes já começa a radiação Vou colocar a foto aí pra vocês verem aí O local exato de onde é essa área E vejam só o que acontece quando você chega aqui, despreparado, sem máscara, sem nada Ó lá, já começou Três, seis, sete, dez Ó a radiação já arrebentando Eu acabei de entrar na área Minha saúde já tá caindo Ó, já tá em 32% Que arrebento velho, olha a cor dessa água Que louco A visão já tá debilitada, já chega mais nada Olha só, 80% Já vou morrer daqui a pouco, provavelmente Tem uma aranha aqui, você tá ouvindo ela aí rosnando Ó Vou sair fora, senão eu vou morrer galera Cadê ela? Tá por ali Bom, é isso aí Agora eu vou Eu vou sair daqui E vou voltar aqui com o kit Kit anti-radiação pra vocês verem Como é que é Ixi, acho que não vou nem conseguir sair Fudeu, 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 fudeu Morri Já era E é isso aí galera Cês viram como é que o negócio aqui tá feio Vou voltar agora aqui com o kit legalzinho Pra vocês verem como é que é Bom galera Tô de volta aqui na área Agora com o kit anti-radiação, né Que é o cilindro de gás Esse que tá aqui nas minhas costas E ó E a máscara Vou mostrar aqui pra vocês direitinho Como é que esse kit aqui É, as qualidades deles, né Aqui ó Resistência a gás e a radiação é de 67% E a máscara Também tem 33% Resistência a gás e a radiação Pra chegar a um total de 100% Cilindro E a máscara Eu tenho aqui também a roupa Tá vendo A roupa Ela tá dizendo que tem ali Resistência A umidade 90% E aqui Mas cê não precisa da roupa Pra poder vir nessa área Ó Só com o cilindro Já é o suficiente Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês Eu tô com Com a radinha Servi-Voltron Vou mostrar pra vocês O nível de radiação nessa área Vocês viram morrendo ali anteriormente, né E aqui agora vocês estão vendo o nível Ó 2.200 Nível de radiação Por isso que eu morri rápido Entendeu Mas agora com esse kit Olha aí Podem ver ali na barra Ali Puto cachorro Nem cabem Estão vendo aí Que ó Deixa eu pegar aqui de novo 2.200 E não tô tendo A contaminação Né Com a radiação Tô aqui nessa tenda O que a gente tem aqui dentro Antibiótico Martelo Não, eu quero martelão Sem esse kit galera É impossível Você ficar aqui Vai 2 minutos Nem 2 minutos Você fica Nem 1 minuto Eu não contei quanto tempo Fiquei aquela vez Sei que eu morri rápido Mas é Vocês viram que morre Muito rápido, né Sem Sem um preparo Bom, vou tá Dando a volta aqui Pra ver como é que é a área Tem muita coisa Que tem daqui Geralmente você tem capacete Arma Né Srifle Se encontra aqui A cor dessa água Ó Que louco É mano Show de bola Né Agora vou te Vou dizer pra vocês Aqui uma coisa Essa roupa Que eu tenho aqui A Rasmat Ó Vou equipar ela aqui Nessa água galera Mesmo com essa roupa Você não pode entrar Se você entrar Com essa roupa Na água Vocês vão pegar Contaminação Do mesmo jeito A roupa não vai segurar É muito forte O nível de radiação Na água Chega a 6 mil Estão vendo Estão vendo que aqui fora É 2,2 Olha aqui Eu vou entrar Só pra vocês verem Não precisa nem entrar Só chegar perto Quer ver? Ó Apitou Ó Cai Olha lá A radiação Já pegando Mesmo com o kit completo Ó Enquanto ele tá apitando Tá ligada no nível De radiação 6 mil Está vendo? Sai da área 2 mil Entendeu? Ó 6 mil 2 mil E o nível de radiação Já Realmente Eu peguei 25% Só nessa entrada Aí Ó Então Kit completo Aqui não é o suficiente Se você entrar na água Certo? Tomar aqui Um Compreuído Isso aí é Dica pra vocês Aí Evitem cair nessa água Que é morte na certa E é isso aí galera É isso que eu queria mostrar pra vocês Essa aqui é a área mais perigosa Que tem Aqui em York Island No Miss Crater E evitem essa área galera Só vem aqui Se for o mesmo Necessário Porque é praticamente impossível Sobreviver aqui Vou nessa galera Um forte abraço Até mais Falou Valeu